E conceder o indulto de final de ano, né? Ele vai liberar aí alguns criminosos das grades da justiça. Vamos ver. Depois de cogitar pela primeira vez desde o fim da ditadura não conceder o indulto natalino este ano, o presidente Michel Temer recuou e ontem, segundo o próprio governo, dará o benefício. O tema gera controvérsias e entendimento equivocado. Ainda não foi divulgado o teor do indulto de Temer deste ano, mas já se sabe, devido às regras que envolvem o benefício, que, diferente do que muitos pensam, não podem ser beneficiados acusados de crimes hediondos, o que inclui, por exemplo, homicídios, estupros e latrocínios. O indulto é também confundido com as chamadas saidinhas, benefício em que o preso é liberado para passar a data comemorativa fora da prisão e, na sequência, volta ao presídio para seguir cumprindo a pena. No indulto, o preso é liberado definitivamente da pena. Está aí o volta atrás aí do presidente. Vai ter indulto este ano, no finalzinho do governo Michel Temer. Olha, está prevista...